Cara, e é muito difícil hoje em dia, você ter uma... É... Porque é banda, né? É banda, banda. É banda. São seis meninas. Não tem pirotecnia metrônica. E hoje, meu, cada vez mais pirotecnia metrônica. Sim. Amém. Minha vida, e toda vez que eu duvido, o coração agita uma bandeira em teu nome. Constelação passa bonita e logo some na imensidão. Interestelar é o codinome que eu vou te dar. Pra que ninguém descubra que teu olho é minha fuga. Nesses dias nublados e interestelar. É o codinome que eu vou te dar. Acaso eu resolva me dedicar uma canção. É que faz tempo que eu te cuido. Há muitos dias eu te olho. Faz tempo que te admiro. E me deixa assim de lado. É que faz tempo que eu te cuido. Há muitos dias eu te olho. Faz tempo que te admiro. E me deixa assim de lado. Calada. Sem dizer nada. Apreciando esse teu jeito com as crianças. Dando esperança. Pra caminhada. Né, 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 né. Interestelar é o codinome que eu fiz. Eu vou te dar pra que ninguém descubra que teu olho é minha fuga. Nesses dias nublados e interestelar. É o codinome que eu vou te dar. Acaso eu resolva me dedicar uma canção. O que é que eu fiz? Você é fácil? Obrigado.